Música Buenas, o Galpão Nativo está pra lá de especial. Vamos seguir comemorando 30 anos no ar com a companhia de um dos grupos mais aplaudidos e cultuados em todas as partes do Rio Grande do Sul. Com vocês, os Serranos. Música Meu trabalho é de peão campeiro, conforme diz meu documento. Sigo sem afrouxar nenhum vento de campanha, crioulo e fronteiro. Mas eu trago outro ofício no mundo e esses funos já sabem qual é. Cantar baile nos ranchos de campo, corretir azevedo sobre. É, bendição que eu carrego comigo, ser um pião cantador de campanha. Com o Caiteiro não entendo por zanha, pra pobreza eu até já nem ligo. Me chamaram pra sábado agora, cantar um baile na costa do Ariado. E eu não tenho no bolso um real, mas eu sou cantador dessa gente de fora. Chão batido e saibro vermelho, vem a água de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. Chão batido e saibro vermelho, vem a água de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. Que façando a guria mais nova lá do rancho do seu comercindo. E eu não sei qual semblante é o mais lindo, das três filhas da comadrimosa. A Isabela, a Canducha e a Rosa, em Te Digo com a lá mais bonita. Todas três com vestido de xinta, com preguiado de finta mimosa. O amadeus da gaita de botão, e o condonga no violão ganhoto. E o zumbino em qual gafanhoto, do pandeiro do nego buxão. Duas moças vêm do parador, e uma prima de São Gabriel. Pode ser que a menina Isabel faça o zonho de graça pra esse cantador. Se clarega, rama a estrada, e a pegada é só segunda-feira. Vou cantando mais duas maneiras, nestas de ilumina a madrugada. Chão batido, desaibro vermelho, meia água, de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do zinco, e cantando ao clarão do cruzeiro. Chão batido, desaibro vermelho, meia água, de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do zinco, e cantando ao clarão do cruzeiro. Que maravilha! Edson, não te dá vontade de estar tocando e cantando com essa agonizada? Claro que dá vontade, mas quando eu vejo que a acordeona está tão bem executada pelo maestro Daniel Raque, nosso dileto companheiro de quase 15 anos de serranos, e agora também nas mãos hábeis e competentes desse jovem talento da música, gaúcha que é o William Hengen, eu fico tranquilo, porque quando o time está vencendo, todos que torcem por esse time, ganham também. Bom, é um grande prazer, uma grande alegria receber os serranos aqui no Galpão Nativo. Edson, conta para o pessoal aí, sei que a maioria já sabe, como é que começou o grupo, Tchê? Bom, Cachoeira, antes de mais nada, eu preciso dizer da nossa alegria de voltar aqui a essa casa tão gaúcha que é o Galpão Nativo, um dos programas mais marcantes da televisão gaúcha ao longo do tempo, não é de hoje, onde aqui já estivemos inúmeras vezes, e tantos artistas já estiveram aqui mostrando o seu trabalho, mas os serranos começou como uma dupla, era a dupla os serranos, Frutoso Araújo e eu nos encontramos aqui no centro de Porto Alegre, vindos estudar de Bom Jesus para cá, e aí, como não conhecíamos direito Porto Alegre, pegamos as gaitas e começamos a ensaiar, sem ter um objetivo comum de formar um conjunto, e aí, quando chegamos a 33 músicas ensaiadas, bem ensaiadas, basicamente em cima da obra dos Bertuzzi, alguém nos convidou para tocar um baile, e esse baile foi na ETA, na Escola Técnica de Viamão, e aí fomos tocar ainda sem nome, orelhanos, sem nome, os serranos. Como o pessoal começou a elogiar, vocês tocam bem, que músicas bonitas, aí nós olhamos, eu acho que tem sentido nós formarmos uma dupla, e formamos a dupla, e atuamos aí, por três anos por aí, com uma dupla, gravando um compacto duplo em São Paulo. E depois convidamos o meu irmão, o Toco, que aí veio fazer um violão elétrico, que é o que se usava na época, não era contrabaixo, e aí passou, então, a se chamar o Conjunto Musical do Serranos. O Serranos. E essa história do Oneide Bertuzzi, recomendar para uma gravadora lá de São Paulo, para gravar esse compacto, o que você falou agora, como é que foi isso? Pois é, naquela época, na década de 60, final da década de 60, o Serranos foi fundado em, a dupla foi fundada em 68, e aí em 69, nós já com o nome O Serranos, aí ambicionando uma carreira, a grande façanha do músico da época, era ter um disco gravado. O sucesso, sim ou não, era uma consequência que ninguém sabia, ainda hoje, ou é. Mas, na época, o sujeito que gravasse um disco, já era tido como de uma casta, era um artista especial, com um disco gravado. É porque não tinha gravadora aqui no Rio de Janeiro. É, e artista exclusivo da gravadora Copacabana, nossa, isso aí já vendia show, vendia baile lá. E foi, como é que nós íamos conseguir isso, se não tínhamos recomendação de ninguém? Fomos procurar o Oneide Bertuzzi, porque era o nosso maior ídolo. E nós morávamos em Caxias, estávamos na época estudando em Caxias, e ele prontamente nos ouviu tocar, sabia que nós já tínhamos um programa de rádio, na Rádio São Francisco. E aí ele disse, olha, vocês estão estudando também a par da música, estão estudando no colégio, estão estudando. E aí nos viu tocar, nós tínhamos quatro músicas muito ensaiadas, três delas instrumentais. Então, nos apoiou, fez uma carta e levou fé naquela gurizada, que eu acho que, pelo menos até agora, não o decepcionamos. Recomendou. Isso aí. E foi uma ótima recomendação, conseguimos gravar o nosso primeiro disco. E o grupo já teve várias formações, né, Tia? Várias formações. Quem já passou pelo grupo e quem permanece desde a primeira? Me ajudem a lembrar aí. Olha aí. Claro que... Saudoso o Zé Cláudio Machado. Sim. It. Saudoso o It também, por muito tempo, né? Valmir Pinheiro, Amaro Pérez, Enio Rodrigues, o Fogaça que faleceu, Fogacinha, Everson Maré, Paulo Pinho, Rodrigo Munari, Renato Cunha, Walter Moraes, Renato Cunha, Renato Cunha, que beleza. O Serranos foi também um grupo que lançou vários artistas depois para continuar na carreira solo, né? Exatamente. Eu acho que o Serranos, da forma com que nós levamos o conjunto, sem a pretensão de ser, mas, na verdade, hoje representa uma escola dentro da música gaúcha. Então, o artista que vem para cá, vendo os exemplos de todos os colegas, a maneira com que nós conduzimos, a respeitabilidade que temos, face ao respeito que damos aos nossos fãs e amigos, ao profissionalismo, ao investimento que fizemos no nosso conjunto, no nosso negócio, porque o Serranos é um conjunto profissional, nós vivemos exclusivamente da música. Então, o artista que chega hoje, como é o caso do William, que é um jovem talento da música gaúcha, e que está chegando hoje, em que pese já ter uma certa experiência em outros grupos, chega aqui, claro que vai ter ainda experiência maior, vai aprender mais com isso. E com toda essa experiência, realmente é um músico que se prepara tão bem aqui, e que, somado aos talentos dos colegas, só faz bonito no palco e, sobretudo, fora dele. Que beleza. Tieto, já falou em alguns, e antes de pedir mais uma música, apresenta esse pessoal todo para nós. Lá da esquerda, da minha esquerda aqui para cá, Cândido Mendes, da boa terra de Lagoa Vermelha. Depois, o William Rengen, aqui de Sapiranga. Depois, o maestro Daniel Raque, orgulho da terra do Monte Negro, capital do Tanino. Um homem oriundo do pé do Morro da Formiga, que ele gosta, sem dizer bem a origem, sabe? Não é só Monte Negro. Está certo, está certo. Vizinho ali do Pedro Bala, que tinha uma isqueria. Depois, o... Olha, 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 ele quer dizer, eu gostaria só de me manifestar, não oriundo, mas, eventualmente, passava por ali. Sou mais do centro da cidade. Mais frequentador da isqueria, do Pedro Bala. Eventualmente. Ah, tá bem. Quando me chamavam para tocar. Depois, ao lado dele, o Alex Moraes, que é um catarinense, lá da ilha de Floripas, com aquele sotaque característico da ilha. Da manézinha da ilha. Como é que seria, por exemplo, uma saudação aos nossos queridos telespectadores aqui do Galpão Nativo, naquele teu sotaque característico? Se não mofares com a pomba na balaia, vamos comer um petisco lá na costeira do Pirajubané. Depois, o Madruga, que é de livramento, Jefferson Brás, essa estampa gaúcha de livramento, que tem que ter um fronteirista, né? Para deixar o conjunto bem eclético. Pois o Everton, meu irmão, de Bom Jesus, de cima da serra, e o Kiko, dos pagos de Canoas, como ele gosta de dizer, dos pagos de Canoas, diz ele que é uma das cidades que se destaca com a melhor carne do Rio Grande. Quando nós dizemos que Bom Jesus tem a melhor carne do Rio Grande, ele diz, e Canoas também tem uma das melhores carnes do Rio Grande do Sul. Eu vou defender também, Cachoeira do Sul também tem a melhor carne do Rio Grande. É isso aí, cada um se gaba do seu torrão, né? É isso aí. Mas então tá. E o Edson? Esse humilde peão do Rio Grande também de Bom Jesus. Tá, bueno. Tchê, pedi mais uma música então, para os amigos. Vamos lá. Ô Serranos. Ô Nilce, é um bichato e moçada. Pra dançar, xote, arrodeado e figurado. O Rio Grande está em primeiro lugar. Pra dançar, xote, arrodeado e figurado. O Rio Grande está em primeiro lugar. O Quatro Passos e o xote de duas damas o xote carreirinha eu gostava de dançar. O Quatro Passos e o xote de duas damas o xote carreirinha eu gostava de dançar. Já dancei xote na ponte de Uruguaiana Já dancei xote na praça de Quaraí Já dancei xote na ponte de Uruguaiana Já dancei xote na praça de Quaraí Em livramento eu dancei com uma castelhana Da malvada da cigana nunca mais eu esqueci Em livramento eu dancei com uma castelhana Da malvada da cigana nunca mais eu esqueci A nada da cigana me rogou uma praga Que até hoje tá acontecendo, companheiro Em Porto Alegre eu dancei com uma moça loira Era bonita e tinha os olhos bem azul Em Porto Alegre eu dancei com uma moça loira Era bonita e tinha os olhos bem azul Ai que saudade que eu tenho daquele chote Por isso eu sempre digo viva o Rio Grande do Sul Ai que saudade que eu tenho daquele chote Por isso eu sempre digo viva o Rio Grande do Sul Lá em Pelotas dentro da União Gaúcha Lancei um chote bem bonito pra se olhar Lá em Pelotas dentro da União Gaúcha Lancei um chote bem bonito pra se olhar A pelotense se dobrava no meu braço Sempre firme no compasso Foi um chote de abafar A pelotense se dobrava no meu braço Sempre firme no compasso Foi um chote de abafar Eis ao Francisco na minha terra querida Lancei um chote que foi muito comentado Eis ao Francisco na minha terra querida Lancei um chote que foi muito comentado